Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, ela que é a mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero te convidar que você pegue a sua Bíblia lá no livro do Segundo Reis, capítulo 22, versículos de 8 até o versículo 13, depois o versículo primeiro até o versículo 3 do capítulo 23. Então, capítulo 22, versículos de 8 a 13, depois você pula para o capítulo 23, versículos de 1 a 3. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O sumo sacerdote Eusias disse ao escriba Safan, encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Eusias deu esse livro a Safan, o qual depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safan disse ainda ao rei, o sacerdote Eusias entregou-me um livro e leu-o em presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Eusias, a Aicã, filho de Safan, Acobor, filho de Mica, ao escriba Safan e ao seu oficial Azarias o seguinte, ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de toda a Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que está aí prescrito. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu então diante deles o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com esta aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste livro, segundo o livro dos reis, quando foi descoberto o livro da aliança do Senhor. O povo havia se desviado do caminho e muitas tragédias estavam acontecendo. Porque é assim que a narrativa bíblica traz para nós. Quando o povo se desvia do caminho do Senhor, então as tragédias começam a acontecer, para que este povo tome consciência da necessidade de voltar o seu coração para Deus. Assim, no dia de hoje, quando nós ouvimos esta leitura, o livro foi descoberto, estava esquecido. O livro da lei do Senhor estava esquecido. E quando descoberto, o rei pôde então ouvir aquilo que lá estava, ele temeu o Senhor. Ele percebeu que os antepassados daquele povo e aquela geração havia abandonado os caminhos do Senhor. E assim o rei disse, a cólera do Senhor deve ser grande contra nós. Porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que aí está escrito. Veja, meu irmão, minha irmã, como isto é importante para nós. Temer o Senhor. Este temor reverencial. Este temor que sabe que nossa vida depende de Deus. Este temor que sabe que todos os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor e que nós precisamos sempre lutar para viver para Deus. Não adianta querer viver distante do Senhor, independente dele. não adianta achar que nós podemos viver sem Deus. Não adianta pensar que nós não precisamos do Senhor, porque o Espírito de Deus vem em nosso auxílio justamente para nos trazer a volta para a realidade, para nos colocar novamente centrados na nossa vida. O Senhor nos convida mais uma vez a esta busca pela sua palavra. O Senhor nos convida mais uma vez a abrir o nosso coração para este grande dom do temor ao Senhor. Assim como o rei se converteu e ele fez um juramento diante de toda a assembleia de que ele e o povo iriam observar de corpo e alma os mandamentos contidos naquele livro, nós também hoje somos convidados a isto. Nós também somos convidados a retomar a nossa caminhada para irmos ao encontro do Senhor. Não é possível para nós viver uma alegria verdadeira se a gente não vive para Deus, se a palavra do Senhor não tem importância para nós, se nós não temos este sentimento de temor ao Senhor, de respeito ao Senhor, de querer viver para Ele, porque nós sabemos que é dEle que nos vem o nosso auxílio. Por isso volta, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, o seu coração para Deus. Volta o seu coração para a palavra do Senhor, para os seus mandamentos. Volta o seu coração para esta vida de intimidade para com o Senhor, porque Ele é nosso auxílio, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso tudo e dEle nós dependemos. E porque nós dependemos dEle, vamos pedir a bênção do Senhor para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.